Muita gracinha, velho. Não, sabe o que é pior? Olha lá, ó. O pior é que ele fica jogando pra gente, velho. Não, quando a gente faz o... Cara, isso aqui não é The Sims, não, velho. Isso aqui não é The Sims, não. Então, faz o seguinte. É só não apertar o botão. O seguinte, volta, volta, todo mundo. Já voltei, ó. Volta, isso. Apertei o botão de voltar. Quem errar vai ter que dar 10 sub em toda live. Humilde, humilde. Então vai. Para de brincadeira, cacete. Então vai. Então vai. Valendo agora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero valer. Puta que pariu, que medo do cacete. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Ai! O lindinho! É o lindinho! É o lindinho! Passa o Sub Marreco! Passa o Sub Marreco! Passa o Sub Marreco! Eu, eu, eu. O que é Sub? Eu, 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 eu. Passa o Sub Marreco. Não, papagalho. Não, você vai ficar aí mal falado aí na comunidade se você não passar. Beleza. Ou, o Prandon tá aí, galera? Dá 10 sub em cada live lá? Puta que pariu, mano. Você que deu a ideia, né, lindinho? O moderador vai dar 10 em cada uma aí. Peraí, peraí. Agora acabou, né? É, tá valendo, né? Pela primeira vez na vida eu vi o mais burro da ideia de quem ser mais burro perder. Ainda tá valendo. Eu quero saber. Tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Mas aí, pegou. Passa o Sub Marreco! Eu vou pagar, Liminha. Mas tu tá fudido, tá? Eu vou pagar também. Babaca, babaca. O Liminha me travou. O Bt, o Bt. Eu não te dou, você não me dá, Bt. Ué, mas e o chat? E aí, o chat? Cadê o chat? Ué, mas... Não precisa me pagar. Não precisa me pagar. Pera, 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 pera. Então, Liminha erra então, Liminha fez merda. Erra logo pra ficar legal. Eu quero os 10 aí, de cada um. Peraí, quer mesmo, velho. Ele foi o único que eu até agora. Olha o Tai. Pronto, zerou, zerou, zerou. Zero, zerou, zerou, zerou. Peraí, peraí, posso te dar uma ideia? Posso te dar uma ideia? De verdade agora. Vamos, uma valendo. Quem errar, só uma. Uma. Quem errar, dá 10 subs. Tá. Valendo. Não, 10 não. 10 não. 10, 10. 10 em cada, vai. Tá, valendo. É um, é um e valendo. Bora. Mas sem travar, sem sacanear, vai. Meu Deus. Ah? Pode ir, Lidyan, tranquilo. Ai, não, 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 não. Você viu que o BT empurrou? Vocês viram, né? Foi com ele, Lidyan. Vocês viram, vocês viram. Não, valeu. Você empurrou sim, BT. Você empurrou sim, você empurrou sim. Pode trocar, Marrega. Não, 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 não. Ô, tá difícil esse negócio aqui, hein, cara. Eu empurrou sim, Zueira, sério. Vai, vai. Não dá não, velho. Ó, dá um espaço aqui, ó. Dá um espaço aqui, ó. Já dei, já dei, já dei. Mais 10, mais 10. Não, não, não. Mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Não, 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 Zueira. Não tô conseguindo passar isso aqui não, cara. Ô, vamos passar sério, sim, Zueira. Vamos, vamos, eu vou na frente, eu vou na frente. Speed 1. Vai, vai. Speed 1, vamos mostrar que nós é gamer. Não, Lidyan. Ah, velho, foi mal. Pô, é muito difícil, cara. Se você encostar um pouquinho, já era.